Um prefeito é muito mais cobrado do que o governador, porque o prefeito é facilmente encontrado, ou no seu gabinete, ou então porque ele tem que visitar os bairros, as obras, então ele é muito demandado. Nós chamamos o prefeito de uma verdadeira dona de casa. Ele tem que manter a cidade limpa, bem arrumada e principalmente porque, no caso da minha cidade, o foco maior é o turismo no que toca a sua economia. Se o turista não encontra a cidade com essa conotação, é muito difícil que ele volte a cidade. Mas há outras obras igualmente estruturantes por conta da municipalização, porque hoje a saúde é municipal. Os recursos são carreados para o Estado, mas, sobretudo, para os municípios, principalmente do interior. E a educação, também, ela é municipalizada, a despeito de termos escolas estaduais. Então, os deveres do governante municipal são deveres de uma responsabilidade muito grande.